Muitivos para os meus olhos Não posso mais ficar aqui Sei que não é minha hora Mas cansei de assistir Só quero ir embora daqui Será que você pode me ouvir No silêncio dos teus medos Das dúvidas da tua ilusão Da força que te move pra trás Eu queria ser aquele que te faria rir Será a escada que te leva ao céu Eu queria teu carinho em mim Só pra ver teu olhar distante Mais uma vez Antes do fim Mas talvez Alguém desça do céu E me leve pra perto de você Como se tudo fosse melhor Como se nada fosse acabar E te trago flores pra enfeitar De cores o teu rosto Alcançar você Alcançar você Será a escada que te leva ao céu Será a escada que te leva ao céu Eu queria ser aquele que te leva ao céu Que te leva ao céu E te leva ao céu E te leva ao céu Obrigado.